Oi, oi, estamos aqui no Bteca Casal, hoje com a Sofia. Oi. Tudo bem, Sofia? Tudo. Ah, então tá bom, vamos lá, Sofia. Há quanto tempo você joga beach tênis? Um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio. Que categoria você está jogando agora? B, com menina B. Boa. E onde você treina? Eu treino com o italiano e na UPM, que é o clube com sucesso. Boa. E você treina quantas vezes por semana? Ah, estou tentando treinar todo dia. Quantas horas dá isso? Ah, umas, às vezes três, quatro. Vamos! E você subiu para B faz tempo ou é recente? Não, faz cinco anos que eu subi para B. Você está sentindo o quê? Ah, tá, é diferente o jogo. É, mas vai evoluindo aos poucos, né? Daí vai... Você está com uma dupla fixa ou você está variando? Ah, está variando. Variando? Uhum. Boa. E quando você está jogando o campeonato, você ainda fica nervosa ou não fica mais? Ah, mais ou menos. É? É, diminuiu um pouco. Assim, nervosismo. Boa. E você está seguindo o calendário da federação? Sim. Boa. E quando você prefere curta ou lobby? Curta. Curta? Smash ou gancho? Gancho. Ah, muito bem. Sofia, boa sorte para você. Bom campeonato, viu? Obrigada. E aí, bora? Tchau, tchau. Obrigado.